Olá, você que nos acompanha, muito prazer em tê-lo em tê-la em mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Você já sabe, já conhece, se não conhece, faço questão de apresentar nós que estamos gravando esta edição mais uma vez aqui no Auditório Nobre, professor José Luiz de Anhai Amelo, sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem no centro da capital paulista. Essa transmissão desse programa ocorre pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo nosso canal no YouTube, as plataformas de podcast, além, é claro, de você que nos acompanha pela TV Alespe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso programa vai ao ar na TV Alespe, toda sexta-feira, 8h30 da noite, falando sobre a importância do controle externo e aquilo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza. O programa de hoje conta com a presença da controladora interna do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está comigo nesta edição, Roseli Duarte Correia, a quem eu já dou as minhas boas-vindas. Muito obrigado pela generosidade em atender o nosso chamado e estar aqui conosco hoje. Roseli, seja bem-vinda. Eu que agradeço a sua preferência. Pois é, a gente tem muito a tratar. A nossa convidada conhece muito da área em que atua, já está há bastante tempo aqui no Tribunal de Contas. Possui graduação em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduação em contabilidade, auditoria e controladoria pela PUC-Camp. E também pós-graduação em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo, a nossa USP. Bem, ou seja, é uma pessoa que entende da administração pública, presta serviços aqui ao Tribunal há bastante tempo, como eu disse, e hoje está a controladora interna do Tribunal. A primeira pergunta que eu faço, Roseli, nesse nosso bate-papo, que tem justamente esse intuito de levar a população, a quem nos assiste, o esclarecimento acerca daquilo que o Tribunal faz é o que é, na verdade, em primeiro lugar, quando que foi criada a controladoria do Tribunal, como é que ela foi estruturada, o controle interno? O controle interno do Tribunal foi reorganizado em outubro de 2021, através da resolução número 6. A controladoria é o órgão central desse controle interno, desse sistema de controle interno. Por que é um sistema de controle interno? Porque o controle interno começa no servidor. Então, o servidor está trabalhando, o supervisor está verificando o trabalho dele, isso já é um controle interno. A controladoria veio para organizar esse controle interno, trabalhar diretamente ligado à administração superior e administrar essas unidades de controle interno. Agora, pois não. Está estruturado? Sim. Vamos. Hoje, nós somos três servidores na controladoria. Eu, como responsável, diretora, responsável pelo sistema de controle interno, e temos dois agentes da fiscalização. Para trabalhar na controladoria, o servidor precisa ser estável, já tem que ter cumprido o prazo de estágio probatório. Os dois, nós três viemos da área de fiscalização externa do tribunal, nossa experiência no controle externo, e viemos estruturar o controle interno do tribunal. São servidores experientes, eu, como eu já tenho 24 anos de tribunal, mas vim da fiscalização. Temos mais dois colegas, um com 15 anos de tribunal, outro com 9 anos de tribunal. E outra coisa que é importante, a área de formação, uma formação multidisciplinar desses servidores. Eu sou formada em administração pública, um colega formado em ciências contábeis, outro colega formado em administração em direito. Então, essa é a estrutura da controladoria. Uma equipe multidisciplinar, já cumprindo o estágio probatório, servidores estáveis, e esse é o nosso trabalho. E esse detalhe de ser multidisciplinar, que eu acredito que seja uma das grandes jogadas, de poder ter um entendimento maior, todos têm um entendimento do que é o tribunal. Agora, eu tenho uma especialidade maior nisso, uma especialidade maior naquilo, isso foi planejado, então? Ou, de certo modo, casou? Casou. Para você ser agente de fiscalização do tribunal, você tem que ser formado em alguma dessas áreas. Sim. Mas, acho que foi coincidência. Que bom, uma feliz coincidência. Isso é importante, quando as coisas dão certo. Agora, Roseli, o que a controladoria faz na prática? As atribuições de trabalho da controladoria aqui do Tribunal de Contas? Bom, vamos começar. Uma controladoria, ela tem uma definição um pouco abrangente. Na área pública, a controladoria é ligada à gestão, à tomada de decisão, à parte de acompanhamento da eficiência da gestão. Na área privada, ela é mais ligada à contabilidade e finanças, né? Então, ela é mais restrita. Aqui no tribunal. Bom, as atribuições da controladoria foram definidas nessa resolução. E qual que é o papel da controladoria? Verificar. É muito abrangente, tá? O papel da controladoria. Então, o foco da controladoria é acompanhar a eficiência, eficácia, efetividade das ações do tribunal, auxiliar na tomada de decisões e criar estratégias, né? Para essas decisões. Outro foco da controladoria é verificar a integridade, a confiabilidade das informações prestadas, né? Das informações dentro do tribunal, das informações prestadas. Isso é um papel importante da controladoria. O cuidado com os bens, né? Os recursos do tribunal. Então, é cuidar do cuidado dos bens, evitar fraude, evitar desvio, evitar apropriação indevida dos bens. Isso é um outro cuidado da controladoria. Essa é uma questão que a gente via muito no setor privado, né? As empresas privadas são muito preocupadas com isso, são muito preocupadas com esse olhar interno. A importância disso no público, se não for igual, é maior até, né? Nós temos que... Porque eu vou usar um termo aqui, o teto é de vidro, né? A gente, sobretudo no tribunal de contas, onde nós zelamos pelo bem público, por aquilo que é investido, que deveria ser investido, mais ainda aqui dentro. Você sente isso, Zé Lê? Com certeza. Bom, primeiro, nós... O tribunal de contas fiscaliza a atuação dos órgãos públicos. O controle interno está como fiscalizando a atuação do tribunal de contas dentro do tribunal de contas. Então, com certeza, é muito mais importante. Ainda continuando com as atribuições da controladoria, o que nós temos que... Bom, toda administração tem que seguir os princípios da Constituição. Parece meio óbvio, né? Todo mundo tem que seguir, mas é bom sempre a gente lembrar, né? A gente acompanhar, a gente verificar se está seguindo. Então, qual que é a nossa principal atuação? Verificar se o tribunal colocou suas normas, se ele instituiu normas e procedimentos. Instituiu normas e procedimentos? Ok, essas normas e procedimentos, elas estão de acordo com a lei? Elas estão de acordo com os princípios? É uma atribuição nossa. E terceiro, os servidores estão seguindo essas normas e procedimentos? Então, o nosso foco é esse, tá? Em cima dos procedimentos internos que nós temos que seguir acompanhando, lógico, os princípios, né? Os princípios constitucionais, aqueles da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade, transparência, a eficiência do gasto. Então, tudo aquilo que a gente cobra dos órgãos públicos, nós temos que cobrar do tribunal. E o controle interno ajuda a verificar isso. Pois é, e aqui no nosso programa, Roseli, a gente entende que a comunicação é uma maneira, uma das ferramentas para a transparência. Você concorda com isso? Você, por exemplo, vir aqui, dar uma entrevista, explicar, né? Acho que a comunicação, ela está atrelada a essa questão de transparência, né? E essa dica serve para o público e para o privado, né? E para a vida das pessoas, né? Se a gente falar, se a gente se comunicar, é muito mais fácil de resolver problemas, de aprender, de ter entendimento sobre as coisas. Com certeza. É a publicidade, que é um princípio constitucional, ele está atrelado à transparência, que todo mundo tem que... Hoje, a lei da transparência, ela é exigível para todos, para o público e para o privado, para as organizações sociais, para todo mundo, né? Então, a comunicação é extremamente importante, comunicação correta, né? Porque a pessoa tem que entender o que está sendo comunicado. Exatamente. E para quem não sabe, está na palavra, né? Você lembrou, a gente explica que a publicidade, que quando a gente assiste televisão, está na internet, vê uma propaganda, né? É a publicidade. Nada mais é do que tornar público. Esse que é o cerne da publicidade. Isso vinha, inclusive, quando as pessoas iam casar, né? Tinha o edital de proclama, você nem se tem isso mais ainda, que é dar publicidade, que aquele casal vai se casar na data total. Então, é tornar público. Então, publicidade é isso, é abrir realmente, é não esconder, é jogar luz, né? Isso, exatamente. Todo ato tem que ser público. A administração pública, ela tem que dar transparência a todos os seus atos. Todos. Então, a importância, Roseli, deste órgão de controle interno dentro de uma instituição pública, se dá por N motivos. Não é só uma questão meramente protocolar, não é? É uma questão de, realmente, eu gostei de uma palavra que você disse, também de dar eficiência. Porque quem está, muitas vezes, do lado de fora, tem uma imagem do que é público, daquela coisa modorrenta, aquela coisa que não anda. Buscar eficiência também. Buscar eficiência, eficácia e efetividade, né? São as três palavrinhas que você tem que fazer acontecer e fazer certo, né? Fazer correto. O controle interno também, porque ele é importante em uma instituição? Ele vai procurar, o controle interno vai identificar onde estão ocorrendo os riscos, as falhas, que podem levar a um dano da administração. Então, o controle interno vai identificar esses riscos e vai criar estratégias para amenizar esses riscos, né? Essa é a função do controle interno. Na administração, ele visa auxiliar o gestor, né? Na tomada de decisões. E o que é importante no caso dos órgãos públicos? Todo órgão público é fiscalizado pelo controle externo, pelo Tribunal de Contas. Então, cabe ao controle interno auxiliar esse controle externo, identificar antecipadamente os problemas, os riscos e tentar acertar. E no Tribunal de Contas acontece a mesma coisa. O Tribunal de Contas é um órgão público que executa um orçamento e é fiscalizado pelo próprio Tribunal de Contas. Então, cabe ao controle interno apoiar esse controle externo do Tribunal de Contas. E qual que é a importância disso? Quando o Tribunal de Contas fiscaliza uma conta, esse julgamento pode acarretar multa, ele pode acarretar julgamento irregular das contas. Pode acarretar a inelegibilidade do gestor e a atuação do controle interno é preventiva. A ideia é prevenir que esse julgamento ocorra pela irregularidade. Então, essa é a importância também do controle interno. Prevenir esse julgamento irregular das contas e outras falhas quaisquer que possam levar multas ao gestor. Agora, você traz essa questão, é aquela máxima, quem fiscaliza o fiscal? Quem que olha essa questão por justamente o Tribunal de Contas do Estado ser, por definição, como você disse, um órgão de controle externo? Ou seja, fiscaliza os outros? A pergunta que eu te faço é, é mais fácil ou mais difícil controlar quem controla? Bom, temos as duas faces, né? Eu imagino. É mais fácil no sentido de que nós conhecemos o tribunal, nós estamos aqui dentro, nós temos acesso mais fácil às informações, os colegas, os colegas, em parte, facilitam para a gente, né? Esse acesso à informação. Então, essa facilidade no trâmite nós temos. Por outro lado, nós estamos atuando como fiscal, né? Como fiscal. Apesar de que o nosso trabalho é orientativo, né? Nós não fazemos julgamento nenhum, nosso trabalho é de orientar, é localizar as falhas e orientar para que sejam corrigidas. Mas nem sempre é tão fácil, né? E no nosso caso específico, nós somos um setor novo, temos quatro meses de atuação. Então, nem todos os setores ainda estão acostumados com esse trabalho nosso, né? Hoje a gente está trabalhando, a gente começou na área administrativa, né? A gente deve expandir para todos os setores do tribunal, mas a gente está se adaptando, né? Então, existe a facilidade, mas existe um pouco da dificuldade pelo costume, né? Pelo, assim, a pessoa se adaptar a esse trabalho nosso. Que é uma característica muito nossa, humana, né? Estou fazendo deste jeito há tanto tempo. Exatamente. E às vezes eu nem sei que existem maneiras mais eficientes, que existem maneiras menos onerosas, que existem jeitos diferentes. Às vezes, isso vale para todo mundo, mais uma vez, a gente mostra como o nosso programa pode servir para situações mil, né? Até mesmo para quem está nos assistindo em casa. Fala, poxa, é verdade. Se eu parar para pensar que existe um jeito diferente de eu fazer algo que está dando resultado, mas eu posso ter até um resultado melhor. Muitas vezes, pode ser isso, né, Roseli? Parar para pensar uma coisa que é feita repetidamente, pô, será que não tem um jeito diferente, uma maneira diferente? Então, a controladoria vem nesse... É um braço auxiliar, né? Vem para trazer esse aspecto, é isso? Exatamente. Trazer uma outra visão. Então, você tem a tradição, né? Aquela tradição que às vezes você não consegue quebrar, né? Às vezes ela é boa, mas às vezes ela já está ultrapassada. Então, você às vezes tem uma cabeça nova, tem uma pessoa, métodos mais recentes, você tem uma série de novidades ou de visões diferentes para atuar, para agir daquela forma, né? Então, é importante a gente trazer essa nova visão. E outra coisa, a gente tem a experiência do que a gente viu lá fora, no controle externo. Então, a gente traz essa experiência aqui para dentro, né? Precisa de adaptação. E como é que está essa expectativa? São quatro meses de início de trabalho, ou seja, é como se tivesse um estágio probatório. É, mais ou menos. E como é que você vê, Roseli, essa nova fase, projetar? Eu acho importante, a gente não faz futurologia, mas é importante a gente projetar, né? Como é que a gente gostaria que fosse a sua equipe empenhada, planejando isso? A expectativa é de conseguir realmente esses resultados tão importantes? Sim, com certeza. Nós estamos elaborando uma ordem de serviço que vai ser a nossa norma interna de funcionamento. Com essa ordem de serviço, quando ela for publicada pela presidência, a gente já vai ter outros campos de atuação. Então, hoje a gente está com a parte administrativa, a gente vai expandir o nosso trabalho para outros setores do tribunal. O nosso corpo funcional hoje sou eu e dois agentes. A ideia é a gente ampliar, a gente precisa ter pessoas em outras áreas de formação, a área de informática, por exemplo, a área de economia. Então, a gente precisa ampliar o nosso corpo de trabalho, a nossa equipe multidisciplinar, né? Mas a perspectiva é muito boa, sim. Sem dúvida, deve ter muito. A ensinar, eu não digo apontar erros dessa maneira impositiva, mas sim ensinar e mostrar que as práticas são mutantes com o passar do tempo. Nada que a gente faz não pode ser passível de uma evolução. Eu acho que esse é o grande aspecto que deva ser abordado com primazia pela sua equipe. Eu tenho uma pergunta aqui também para te fazer, Roseli. num sentido específico, especial, que você é uma mulher que está na administração pública. É um cargo importante. E eu gostaria de saber a sua opinião do papel da mulher na administração pública, no setor público. Aqui no tribunal nós tivemos recém-lançada a ouvidoria, que agora tem um braço específico para as mulheres. Nós acabamos de passar pelo mês de comemorações, enfim. Mas é uma questão que tem que ser todo dia, todo ano, reforçar esse papel. No setor público tinha muito isso, né? Uma questão essencialmente masculina. Só o homem é capaz de pensar e desenvolver, de calcular e etc. Como é que você vê uma funcionária de 24 anos aqui no tribunal? Consegue ver também essa evolução? Ainda temos muito a evoluir no setor público, mas essas conquistas de espaço são sempre muito importantes, né? São. Aqui no tribunal de contas, a gente tem uma boa participação de mulheres. Mas, por exemplo, nas diretorias de fiscalização, nós éramos minoria. Bem, assim, de 30 diretores, nós éramos cinco mulheres. Então, mas está crescendo. Acho que a participação está aumentando. É, bom, a gente não pode deixar de citar. Nós temos a conselheira, a Cristiana, né? Que foi a primeira conselheira mulher, mas isso vai se expandir. E aqui no tribunal, na fiscalização, nós estávamos em minoria. Mas na administração, nós temos bastante diretoras também. E devo dizer, sempre gostei muito de trabalhar com as mulheres. Isso é ótimo. Aquela questão que falam da sensibilidade, isso é verdade. Tem um olhar diferente mesmo. A garra. Eu acho que o homem é mais atabalhoado para fazer as coisas, sabe? A mulher tem garra. Garra. Eu acho que a mulher tem que ter essa visão de tudo ao mesmo tempo, de cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. E, em geral, as mulheres têm essa garra mesmo. E com esse olhar do controle interno, Roseli, nesse mundo pós-pandemia, você acha que a gente volta diferente? Nós estamos voltando, o mundo como um todo, ainda meio olhando para os lados. Será que é de fato? Você acha que muda também muita coisa no jeito que as pessoas vinham fazendo a sua vida? Isso impacta, é isso que eu quero dizer, né? Como é que você vê isso? Eu acho que muda o nosso foco sobre o que é importante na vida, né? Eu acho que os nossos valores mudam. A gente passa a ter, assim, uma outra visão sobre o que a gente está fazendo. De repente, isso é importante? Não tem coisas mais importantes na nossa vida? Acho que tem, né? Então, eu acho que muda, sim. Nossa visão muda. É, prioridades, né? Prioridades, exatamente. E isso passa também pelo controle externo, pelo controle interno, passa pela vida de todo mundo. Agora, Roseli, nós estamos prestes a completar 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você está aqui a 24. Essa novidade do controle interno é um dos motivos que a gente tem para comemorar esses 100 anos, de mostrar a evolução do tribunal. Quando você entrou aqui, o tribunal era um. Hoje, 2022, o tribunal é outro. Acabei de falar da ouvidoria para as mulheres, ou a ouvidoria, de modo geral. Ministério Público de Contas completando 10 anos. O mundo é mutante. E nesses 100 anos, nós vamos ter muito a comemorar daquilo que foi a gênese do tribunal para o que é o tribunal hoje. Nossa, eu acho que nós evoluímos bastante. Acho que isso é uma coisa muito interessante. O tribunal acompanha a evolução. O tribunal está sempre se adaptando a... Não só a legislação, mas a tradição, as mudanças do mundo. As redes sociais, o tribunal passou a ser conhecido. Aqui é uma forma de a gente demonstrar o que é tribunal. Há 24 anos, eu não sabia o que era o tribunal. Então, eu acho que o tribunal hoje é outro, é muito diferente, e está evoluindo e está acompanhando a evolução do mundo. Isso é muito importante. Não se sentir parado com essa roda do tempo, que é tão importante. E saber que o que a gente faz aqui é um ponto que vai ficar um legado. A gente passa, a gente vai passar. Mas o tribunal fica. Mas o tribunal fica. As instituições, o respeito às instituições, eu acho que é muito importante, que é uma coisa que a gente, muitas vezes, não vê acontecer no Brasil. Isso é importante, saber que a instituição fica. O que a gente faz, se ficar, se deixar um legado bacana, isso eu acho que é o máximo. Ser lembrado daqui a tantos anos. Você lembra a primeira controladora? Daqui a 100 anos, a primeira controladora foi a Roseli. Ela contribuiu para isso, montou uma equipe multidisciplinar. Eram só três no começo. E aí ampliou, trouxe tanta eficiência. A gente nem vai estar aqui para saber. Dessas situações. Mas acho que é isso, é o legado que a gente deixa. Esse é o princípio para você? Sim. E isso vai ser muito importante. Uma coisa interessante é que o tribunal, à medida que ele está fazendo novos concursos, está vindo muita gente nova. Muita cabeça nova, muita visão diferente. E assim, eu já tenho 24 anos, né? Então eu já estou na turma, vou dizer a turma do meio, né? E eu acho que esse pessoal novo vai dar uma continuidade para o tribunal com uma posição moderno. Eu acho isso muito importante. Então, com certeza, esse legado vai ficar e vai se modernizar ainda mais. Roseli, tem uma pergunta que eu faço para finalizar com todo mundo que chega aqui ao nosso programa. Não importa de qual área seja, porque nós somos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Temos uma estrutura de trabalho bastante importante. Funcionários que estão, servidores sempre imbuídos de fazer o melhor. A gente com essa preocupação em relação ao povo paulista. Mas é uma cobrança que eu faço, não a quem senta aqui comigo, mas a quem nos assiste, quem está do outro lado da televisão, do celular, do computador, onde quer que esteja, no território paulista. E para quem é de fora de São Paulo? Que provoque o seu tribunal, que seja o agente de fiscalização em cada município. O cidadão também tem que se comprometer com isso, não é? Tem, com certeza tem. Porque por mais que a gente olhe tudo, a gente não abrange, né? 100% do Estado de São Paulo. O cidadão está na escola, o cidadão está no posto de saúde. O cidadão é que está vendo, sentindo, recebendo aquele serviço. Então ele precisa, de repente, comunicar ao Tribunal de Contas. Os nossos canais de comunicação estão abertos, nós temos a ouvidoria. Nós temos um aplicativo no celular. Então cabe ao cidadão apontar para a gente, para a gente conseguir ir lá e verificar. Comprometimento. O território paulista é gigantesco. 644 municípios de abrangência, exceto a capital paulista, que tem o seu próprio tribunal. Mas isso vale para qualquer cidadão. Cobrar a eficiência do serviço público e aquilo que lhe é de direito, como a gente sempre é regido pela Constituição e é o nosso livro de cabeceira. Eu queria muito agradecer a nossa controladora interna do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Roseli Duarte Correia. Muito obrigado por ter estado conosco aqui em mais essa edição do nosso programa Controle Externo, que leva aquilo que acontece no tribunal para as pessoas. Muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigada. E você pode conferir tudo aquilo que acontece no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em nosso site, www.tce.sp.gov.br. Como última dica, siga-nos nas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.